Graça e paz, bom dia queridos, amém, que gostoso estarmos aqui, vocês que estão nos acompanhando aí pelo Youtube, nas redes sociais e também pelo Instagram, nós queremos dar as boas-vindas a todos vocês nesta manhã, em nome de Jesus, é uma alegria também ter aqui os familiares, pessoas que estão nos honrando aí pela primeira vez, que vieram nesta manhã participar aí do batismo, né, dos seus familiares, sejam muito bem-vindos, uma alegria tê-los aqui participando conosco dessa manhã, tão fria, né, mas por dentro tão quente, tão aquecidos, glória a Deus, meu Deus, hoje lá de manhã na piscina, pensamos que nós íamos congelar ali, né, a hora que a primeira foi batizada, que foi a Manu, eu ainda estava normal, né, no segundo eu já não estava sentindo a minha perna, no terceiro eu já não senti o quadril, ficasse mais um pouquinho lá, não ia sentir quase nada, mas foi uma manhã muito linda, muito abençoada e eu creio que Deus, Ele escreve as coisas da forma dEle, tem as coisas da forma dEle, eu ouvi algo assim muito interessante, às vezes a gente até fica nos questionando, tipo, nós poderíamos ter talvez mudado essa data, deixado para daqui, quando passar o frio, alguma coisa assim, e de repente, na última pessoa que estava sendo batizada, que era o Leonardo, ele disse, pastor, hoje, pastor me que o lembrou ali, né, ele falou, hoje é dia 2 de junho, daqui um mês certinho, dia 2 de julho, eu completo aniversário e hoje, um mês antes, certinho, ele dizendo, foi Deus que escolheu essa data, eu estou, antes de celebrar o meu aniversário, celebrando hoje o meu nascimento espiritual. Isso, para mim, foi uma confirmação, né, que às vezes a gente não entende algumas coisas, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas, então glória a Deus por tudo. Eu gostaria de, nesta manhã, dar início neste mês de junho, hoje é dia 2 de junho, iniciamos um mês novo, na semana passada, nós não estivemos, estávamos aqui, na verdade, eu e a pastora Priscila, nós estávamos na casa dos pais dela, precisamos estar lá, precisávamos estar lá para resolver algumas questões, estar um tempo lá com os pais dela, com a família e estivemos acompanhando a ministração, o pastor Miquil estava ministrando e na semana passada já iniciou esse tempinho frio, né, esse tempinho que o frio não chegava nunca, né, alguns já estavam preocupados, puxa vida, maio começou e maio já era para estar frio, o frio não chega, chegou em junho e estamos aqui e hoje eu gostaria, neste mês de junho, queridos, no que diz respeito, vamos dizer assim, ao ano do estabelecimento do governo de Deus, nós estaremos ministrando, faremos menção do sexto filho de Jacó e este homem sobre a direção, vamos dizer assim, de Deus, sobre o rema de Deus, nós queremos declarar algumas ações proféticas sobre este ano, desculpa, este mês de junho, nós estaremos falando sobre Naftali, ou alguns falam Naftali, Naftali é o filho, o sexto filho de Jacó e eu quero estar compartilhando um pouco com vocês, porque Naftali sendo esse sexto filho, ele é o segundo filho de Bila, serva de Raquel e a Bíblia diz que Bila mais uma vez, ela engravidou de Jacó e deu a luz a esse segundo filho dela e Raquel, a sua senhora, ela entendendo estar assim numa competição, numa luta interna com a sua irmã, Raquel estava lutando, porque até então Raquel queria ter filhos, diz a Bíblia que por causa disso, esta Raquel deu o nome deste filho de Naftali, ou que significa lutando, lutando, se você for aprofundar, você vai ver Naftali significa minha luta, meu combate, minha luta com Deus, que também tem um significado de gratidão, de agradecimento, porque ela diz assim, que ela agradece ao Senhor, porque ela lutou, ela insistiu com Deus e logrou, alcançou, conquistou, obteve o filho dela, então eu acredito que nesse momento já dá para a gente começar a sentir o que Deus vai fazer nesse mês de junho, aqui diz que ela lutou com Deus, ela lutou com Deus, ela insistiu com Deus e alcançou, e nós vamos ler um texto que diz sobre isso, que está em Gênesis capítulo 30, versículos 7 e 8, aliás, provavelmente vai passar o 7 e o 8 para vocês, mas eu vou ler a partir do versículo 1, se vocês tiverem como pôr aí na NVI Gênesis 30, do 1 em diante, diz assim, quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, ela teve inveja de sua irmã e por isso disse a Jacó, dai-me filhos ou eu morrerei, e Jacó ficou irritado e disse, por acaso estou no lugar de Deus, que a impediu de ter filhos, e então ela respondeu, aqui está Bila, serva, minha serva, deite-se com ela para que tenha filhos em meu lugar e por meio dela eu tenha, eu também possa formar família, por isso ela deu a Jacó, sua serva Bila por mulher e deitou-se com ela, Bila engravidou e deu-lhe um filho, então Raquel disse, olha só, Deus me fez justiça, ouvi o meu clamor e deu-lhe um filho, por isso deu-lhe o nome Dan nós estudamos isso no mês passado, só que olha o versículo 7, Bila, serva de Raquel, engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho, e então disse, Raquel, tive grande luta com minha irmã e venci, pelo que chamou Naftali, tive grande luta e venci, minha luta com Deus, insisti com Deus e venci, esse é o significado deste nome Naftali, pastor, se minha luta, meu combate, minha luta com Deus é o significado do nome Naftali, por que que neste mês nós vamos focar em um tema falando sobre prosperidade é aqui que entra, queridos, o contexto espiritual deste mês de junho, nós vamos trabalhar esse contexto da prosperidade, por que se você for estudar as tribos de Israel, todas elas foram prósperas, mas Naftali foi muito próspera, essa tribo, queridos, foi uma das tribos mais prósperas, num contexto dos 12 filhos de Jacó, por que pastor, vocês vão ver daqui a pouco por causa da bênção que Deus, através de Moisés, liberando sobre Israel e através de Jacó, liberando sobre o seu filho, a bênção liberando sobre Naftali, você vai ver que ele recebeu uma bênção de ser próspera, e nós queremos, queridos, neste mês, viver essa identidade, dessa tribo sobre as nossas vidas, simplesmente essa tribo, como eu disse, foi uma tribo muito próspera, e com ela, nós vamos aprender a nos apropriar da prosperidade de Deus sobre as nossas vidas, neste mês de junho, nós falaremos durante todos esses quatro domingos, sobre esse contexto da prosperidade, embora hoje, no início, o pastor João Carlos estava compartilhando a prosperidade, ela não está somente relacionada a um contexto financeiro, prosperidade, ela engloba muitas coisas, e nós vamos, durante este mês, trabalhar tudo isso, agora, claro, que o foco, existe um foco dentro dessa tribo, que eles eram realmente prósperos financeiramente, e nós, nas nossas células, este mês, nós vamos aprender muitas coisas, todos os temas, nas nossas células, durante todas as semanas, deste mês de junho, eles vão estar falando sobre, o que é a prosperidade, nesse âmbito, não financeiro apenas, mas em outros âmbitos, e também vamos focar, e também vamos aprender, sobre esse contexto, do que é ser próspero financeiramente, e eu gostaria aqui, de ler com vocês, queria que vocês lessem comigo, quais foram as bênçãos finais de Moisés, por exemplo, começando com Moisés, liberando sobre Israel, sobre as tribos, Moisés, ele liberou, sobre todas as tribos, uma bênção, e quando chega em Naftali, aqui em Deuteronômio 33, 23, ele diz algo, e eu quero ler com vocês, neste momento, na versão NVI, diz assim, olha só, a respeito de Naftali diz, Naftali tem fartura, do favor do Senhor, e está repleto de suas bênçãos, suas posses, estende-se para o sul, em direção ao mar, olha só a bênção que foi liberado sobre esta tribo, a respeito de Naftali Naftali disse, Naftali tem fartura, do favor do Senhor, e está repleto de suas bênçãos, este texto que ele já deixa-nos muito claro, do favor, da prosperidade, da bênção, que estaria o Senhor liberando sobre esta tribo, durante a sua existência, aqui na terra, e durante este mês de junho, nós faremos, baseado em alguns contextos que nós estamos, textos, contextos que nós estamos aqui, expondo nesta manhã, nós faremos algumas ações específicas, pelo menos duas, isso é algo que o Espírito Santo, durante essas duas últimas semanas, quer dizer, eu estava assim, focado nessa busca do Senhor, para que Deus pudesse trazer algo diferente sobre as nossas vidas, durante este mês, e o Senhor ministrou algumas coisas no meu coração, e a primeira ação específica, é que, no último domingo deste mês, de junho, eu gostaria de pedir algo a vocês, que vocês trouxessem, para o culto, para a igreja, algo que representasse a vida financeira de vocês, por exemplo, cartão de débito, um cartão de crédito, queria que vocês trouxessem, se não tem um débito, não tem um crédito, traz o número de uma conta bancária, se você tem uma conta em banco, é, algo que representasse a sua vida financeiramente, porquê queridos? Porque nós queremos orar, neste último domingo, do mês de junho, por uma liberdade financeira, sobre nossas vidas, uma liberdade financeira sobre a igreja, específica, sobre isso, pastor, eu não tenho cartão de crédito, não tenho cartão de débito, é, não tenho o número da conta corrente, não tenho o número da conta poupança, é, traz uma cédula de dinheiro, traz uma nota de dinheiro, alguma coisa que represente as suas finanças, no dia, é, no último domingo deste mês, porque, é, nós queremos orar pela sua vida financeira, traz um contrato, de repente, se você fez um empréstimo, está com dificuldade desse empréstimo, de pagar esse empréstimo, traz o contrato desse empréstimo, traz um carnê, por exemplo, de uma negociação de dívida que foi feita, alguma coisa que está bloqueando, também, rompendo a sua vida financeira, esta é a primeira ação que nós gostaríamos de fazer, neste mês de junho, no último domingo deste mês, segunda ação específica que subiu ao meu coração, Deus, Ele me trouxe uma enorme inquietação, no meu espírito, e nasceu uma direção, de ir até a sua empresa, este mês de junho, eu quero visitar a sua empresa, eu quero ir lá orar pela sua empresa, eu quero abençoar a sua, o lugar aonde você trabalha, é, eu quero declarar na sua empresa, orar por essa liberdade financeira, sobre a sua empresa, nós sabemos que Jesus, Ele nunca nos prometeu riquezas, Jesus, Ele não, embora a gente veja Jesus falando muito sobre dízimos, sobre ofertas, sobre finanças, sobre dinheiro, mas você percebe que Jesus, Ele nos ensina sobre uma provisão das necessidades básicas dos seres humanos, e se você for entrar um pouco mais, você vai concluir que, a teologia da prosperidade, que Ele está muito, muito, mas muito longe de ser uma teologia bíblica, está muito longe de ser uma teologia saudável, uma teologia saudável, especificamente a fé cristã, não é sobre isso que nós queremos durante este mês de junho, estar fazendo, falando sobre teologia da prosperidade e tal, porque bíblicamente a gente sabe que Jesus, Ele nunca ensinou a gente, é, tem que ser rico, porque se você não for rico, porque se, não, Jesus, Ele nos ensinou a suprir as nossas necessidades, e aí é que você vai ver o que significa a prosperidade, a prosperidade, nessa primeira semana, na célula, você vai ver lá, existe uma, apóstola Valnice, ela traz uma, um, um, um significado do que, do que é ser prosperidade, e eu coloquei, está lá na nossa célula, durante esta semana, então, este é o primeiro, duas ações específicas que nós queremos estar fazendo, primeira, você vai se preparar para o último domingo, e segundo, pastor, eu tenho lá, minha empresa, é, essa empresa, queridos, pode ser uma empresa que você está, que você já tem ela aberta, como, oficialmente, juridicamente, pode ser uma empresa que você começou algo na sua casa, um negócio que você quer prosperar, eu vou até a sua casa, ah, pastor, é, eu não tenho uma empresa, eu sou um profissional liberal, eu trabalho em casa, tenho um escritório, eu também quero ir, se você, claro, tudo isso que eu estou dizendo, eu me coloco à sua disposição, irei, se você, claro, me chamar, permitir, quiser que eu vá, caso contrário, tranquilo, vou respeitar normalmente, mas se você quiser que eu vá, queridos, eu quero ir à sua empresa, quero abençoar a sua empresa, este ano, eu quero ungir a sua empresa, este mês, este ano não, este mês, quero ir lá aplicar o óleo, eu quero aplicar, na verdade, o propósito é um só, declarar liberdade financeira, liberdade financeira, profissional liberal, vou até o seu escritório, tenho uma empresa, eu sirvo de ter, eu sou terceirizado em uma outra empresa, se você quiser, eu vou até onde você quer que eu vá, e nós vamos ungir, vamos abençoar a sua vida, nessa questão, empresários, profissionais, liberais, amém, queridos? Segunda ação, segunda, segundo rema, vamos dizer, primeiro rema, neste mês, que nós vamos viver, é essa prosperidade, da parte de Deus, vocês viram o texto, que está aqui, em Deuteronômio, fartura do favor, e as bênçãos do Senhor, mas nós também viveremos, durante este mês, uma outra ação, na verdade, outro rema, não ação, outro rema de Deus, na verdade, são quatro remas de Deus, para este mês de junho, primeira prosperidade, segundo é, aceleração, diga aceleração, nós queremos viver, queridos, esse, esse rema, baseado nessa, neste filho de Jacó, nessa tribo de Israel, em Gênesis 49, 21, diz assim, Naftali é uma gazela solta, ele profere palavras formosas, aqui vocês viram, nós procuramos, esse mês desenhar, trazer, esse é o símbolo, na verdade, dessa tribo, que vocês estão vendo aqui, uma corça, uma gazela solta, né, é um, que tem pés ligeiros, e nós vamos ver isso, porque aceleração, aqui está a bênção, já não de Moisés, sobre as tribos, mas está a bênção de Jacó, seu pai, sobre seu filho, Jacó, que está liberando essa bênção, sobre Naftali, Jacó está dizendo assim, Naftali, você é uma gazela solta, e você profere palavras formosas, então, nós vamos dividir esse versículo em duas partes, até aqui em gazelas soltas, uma serva, uma corça, como eu disse, há uma escritura profética, queridos, relacionada a Naftali, quando os apóstolos trouxeram as boas novas de Jesus ao povo, lá em Galiléia, se você for no Novo Testamento, você vai ver isso, quando Jesus, ele está profetizando sobre a Galiléia, liberando uma palavra profética, e essa palavra profética está ligada, tem a ver com o futuro da nação, com o futuro de Israel, e no livro de Abacuques, Abacuques não, Abacuque 3,19, quero ler esse texto com vocês, também se conecta com essa volta à tribo de Naftali, e diz algo muito importante, diz assim, Abacuque 3,19, o Senhor Deus é a minha fortaleza, e o faz os pés, e faz os meus pés como os pés da corça, e me faz andar altenar, desculpa, alteneiramente, olha que lindo o que quero dizer isso aqui, o Senhor é a minha força, e ele torna os meus pés ligeiros, como os pés da corça, é uma palavra queridos, profética, que está alinhada com a tribo de Naftali, onde o Senhor está declarando sobre as nossas vidas, pés ligeiros, diga assim, meus pés são ligeiros, pés como da corça, e porquê este mês queridos, um mês de aceleração? aqui a escritura está dizendo, que os meus pés, eles são pés acelerados, pés ligeiros, como os da corça em meio às provações, e eu saltarei sobre as montanhas, ou seja queridos, o Senhor fará com que você, neste mês de junho, tenham pés, ou seus pés sejam pés ligeiros, acelerados, como os da corça, para quê pastor? para cumprir o seu propósito, o que eu quero dizer com isso queridos, e eu creio, Naftali ele foi ágil, Naftali ele foi ligeiro, como o servo, saltando sobre as montanhas, mas tinha um propósito, nós, às vezes queridos, o Espírito Santo Ele quer nos levar a viver o nosso propósito, e de repente nós percebemos que, algo está travado, algo não flui, é como que se parece que os nossos pés estivessem presos, a gente não consegue evoluir, a gente não consegue avançar, a gente tem aquele desejo até de fazer as coisas, temos vontade de servir ao Senhor, temos aquela, sabe, temos o chamado, sentimos assim, algo dentro de nós, mas parece que os nossos pés estão amarrados, estão, é, sem essa agilidade, esse mês, você e eu queridos, nós podemos pedir ao Senhor, e receber através dessa tribo, desse filho, esses pés ligeiros para cumprir o nosso propósito, pés acelerados, cumprir o propósito de Deus, eu quero ler mais um texto que também está relacionado a tribo, que está em Salmos 18, 33, diz assim, ele me deu os pés, a ligeireza, desculpa, ele deu a meus pés, a ligeireza das corças, e me firmou nas minhas alturas, ele me deu os pés, aos meus pés, ligeireza como os das corças, e firmou as minhas alturas, que tal a gente nesse ano, queridos, existem algumas, eu não sei se você já teve um momento assim, que você começa a orar e diz assim, Senhor, acelera esse processo, alguém aqui já fez essa oração, Senhor, acelera isso meu Deus, como está lá no livro de Salmo também, Senhor, acelera isso, parece que está meu Deus, está, está osso Deus, está difícil, parece que, esse é um mês queridos, para a gente buscar essa aceleração da parte de Deus, não é a gente fazer com que Deus viva, ou tem que fazer do jeito que eu quero, no tempo que eu quero, não é nada disso, mas é acelerar um processo, que às vezes o inimigo, o diabo, tem segurado, e a gente não tem tido esses pés ligeiros, sabe aquelas coisas, parece que segura a gente de avançar, para o próximo nível, para o próximo passo, você diz assim, eu não sei se você já teve aquela impressão, que você fica assim, não, agora vai, agora vai, olha, essa fase terminou, eu estou sentindo que agora a gente vai, que vai dar certo, eu vou conseguir, na família, nas finanças, em casa, com o irmão, com a irmã, não, não, agora, agora vai, e de repente, não vai, quem aqui já passou por isso, ainda bem que só fui eu, graças a Deus, essas coisas não acontecem aqui em São José, só acontece em outro lugar, não, agora vai, agora, olha, meu Deus, agora vai, aquela situação financeira, aquela situação de enfermidade, meu Deus, parece que, e aí você vê que não vai, não avança, esse é o mês queridos, para a gente buscar isso em Deus, essa aceleração da parte do Senhor, chegou o tempo de ir, chegou o tempo da gente passar para o segundo nível, chegou o tempo da gente pular, Senhor, de fase, sabe aquela fase que os, que as pessoas estão aqui, ainda, aqui não tem, né, isso acontece em os lugares, que tem um monte de gente jogando videogame, assim, tal, aqui não tem entre os jovens, tem só entre os adultos também, os velhinhos, tem todo mundo que está ali, às vezes, vou passar para a próxima fase, a hora que chega no final, o monstro derruba vocês, você não passa para a próxima fase, não vai, não conseguiu, que tal esse mês a gente dizer assim, eu vou passar para a próxima fase, agora, além dessa bênção sobre Naftali, diz que ele também iria proferir, segundo o texto, ele proferiria palavras formosa, nós queremos declarar neste mês, como rema a partir desta, deste mês de junho, que este mês também será um mês de comunicação, usar os nossos lábios para comunicar algo, comunicar leis, comunicar favores, comunicar o que Cristo quer que a gente comunique, nesse, aqui que eles, eu vou me deter um pouco, porquê? Quando você vai estudar sobre essa tribo, você percebe que Naftali, ele era um escritor, olha que lindo, ele era um escritor, ele era um poeta, e ele era um dançarino, sério, pastor, sério, Naftali era escritor, poeta e dançarino, e aí você vai perceber que ele tinha uma alma solta, pés ligeiros, mas ele também, ele recebeu uma palavra profética do seu pai, que ele falaria palavras bonitas, formosas, e isso se cumpriu na vida de Naftali, além dele ter, além dessa tribo ter, que eles como símbolo, uma corça, além dessa tribo ter como um símbolo, uma gazela, um servo solto, ele também era um comunicador, ele tinha, ele possuía uma unção de, nas palavras que saia dos seus lábios, suas palavras eram ungidas, e esse é o rema que nós vamos buscar de Deus neste mês de junho, Senhor, dai-me palavras ungidas, palavras que quando elas saírem da minha boca, sejam palavras vivas, palavras que produzam vida, e não palavras que produzam mortes, palavras que produzem, sabe, alegria, palavras que produzem, queridos, é aquela coisa da gente estar sempre renovando aqui, todos os meses, e já preciso dizer isso, estamos começando o mês de junho, e a gente tem renovado, não diga palavras negativas, vamos reassumir mais um mês, sem palavra negativa, não diga palavras negativas, agora, a maneira queridos, como nós nos comunicamos, como nós nos enrolamos, na comunicação, sabia que faz parte dessa tribo? Ou seja, a comunicação, ela era uma unção, que estava sobre essa tribo, eles eram homens eloquentes, eles eram homens, queridos, escritores, portas-vozes do povo, a tribo de Naftali, e eles eram os porta-vozes das outras tribos, eles falavam bem, eles sabiam falar, eles eram eloquentes na fala, ele tinha a capacidade de expressar, eles tinham que usar a habilidade de gerar palavras bonitas, e se você for estudar, você vai ver que a palavra bonita, entre aspas, bonita, significa resplandecente, palavra bonita, a palavra bonita, significa resplandecente, significa brilhar, brilhar, suas palavras tinham nelas, a glória de Deus, eles deveriam brilhar, e as palavras dessa tribo, quando eram liberadas, elas brilhavam, queridos, aqui está, quando você estiver numa rede social, liberando uma palavra, quando você estiver no seu trabalho, quando você estiver em casa, você libera uma palavra, e as suas palavras tem que brilhar, resplandecer, temos que comunicar vida, e essa tribo, eu estou aqui, eu não sei você, mas estou falando, queridos, eu estou arrepiado, não é de frio não, eu sinto a presença de Deus, que este mês, Deus vai nos dar essas palavras, que vão brilhar, comunicativas, sabe, como uma coça solta, ele era ágil, ele era gracioso, mas, ele também era um comunicador, ele trazia essas palavras gloriosas, acompanhada de movimentos gloriosos, na adoração do santuário, por isso que ele era, essa tribo, eles eram tribos de dançarinos, ele era um dançarino, eu fico muito assim, impactado, quando eu vou vendo, queridos, aquilo que por trás de toda a escrita, existe um rema de Deus, para nossas vidas, que nós podemos absorver, e trazer isso, para nossas vidas, eu creio, que a comunicação, é provavelmente, a coisa mais difícil de se acertar, como assim pastor? Sabe porquê, queridos? Conforme nós seguimos para a nossa justiça, conforme nós queremos fazer com que as coisas sejam justas, a comunicação, é uma das coisas mais difíceis para a gente acertar, e eu digo isso, queridos, porquê? Porque o livro de Tiago, fala sobre os perigos de uma língua incontida, uma língua que não consegue conter, que está carregada de veneno mortífero, é por isso que eu digo que, a comunicação é uma das coisas mais difíceis de acertar, quando nós queremos agir, em meio a justiça, ou viver uma vida de justiça, porquê? Porque nossa língua, queridos, não é fácil de contê-la, não é fácil a gente segurar as palavras, às vezes a gente, isso não acontece aqui, só em outro lugar, vem aquele fogo, aquela explosão, aquela vulcão acende dentro de você, você fica irritado, nervoso, graças a Deus não acontece aqui, vocês estão vendo que sempre profetizando palavras positivas, aqui não acontece isso, e aí, essas coisas que explodem aqui, normalmente elas vão querer sair por onde? Por aqui, e Tiago, queridos, ele diz que existem muitos perigos, dessa língua que não se contém, essa unção de comunicação, nós precisamos buscar em Deus, esse cuidado de liberar palavras dos nossos lábios, sobre as nossas esposas, sobre os nossos filhos, sobre a empresa, sobre as finanças, sobre o cachorrinho, o gatinho, sobre os filhos, sobre os netos, sobre o trabalho, sobre o gerente, sobre o patrão, a capacidade de fazer com que a nossa comunicação seja correta e justa, queridos, eu diria que é a verdadeira chave para a gente seguir para um novo lugar que Deus tem para nós daqui para diante, por isso que nós precisamos dessa habilidade de comunicação, falar de acordo com o que Deus quer que a gente fala, vai fazer com que você viva o seu propósito daqui para a frente, como também, se não tomar cuidado, o seu propósito pode ser roubado, tirado de você, cortado, por causa das palavras, aliás, você sabia que o acusador, o acusador, o nosso adversário, ele usa, mas eu diria que daqui para a frente, usará muito mais, as palavras do próprio povo de Deus contra eles mesmos, vocês já estão percebendo isso? Que o acusador, ele está usando as próprias palavras do próprio povo de Deus contra eles mesmos, é o poder da comunicação, eu estava vendo uma matéria ontem, que eu fiquei assustado, relacionado a questão, de como as escolas, como que o governo, o governo já está com uma lei para ser sancionada, para que não tenha mais homeschool dentro de casa, porque ele não quer deixar isso acontecer, ele não quer que os nossos filhos, ele não quer que os filhos sejam ensinados, tenham princípios, dentro das suas próprias escolas, desculpe, dentro das suas próprias casas, eles querem que o Estado faça isso, e lá dentro do Estado, o Estado, nós sabemos o que o Estado vai oferecer, vai fornecer, o que ele vai passar, tudo isso está relacionado o quê? Comunicação, o que está sendo colocado, o que está sendo impregnado, o que está sendo liberado, o que está sendo comunicado, eu estou sendo muito sutil aqui, em usar palavras para não, mas eu fiquei assustado ontem, quando eu ouvi uma matéria sobre isso, sabe queridos, o acusador, ele está usando hoje as próprias palavras, entre o próprio povo de Deus, e que normalmente, está isso queridos, trabalhando dentro do corpo, ao invés de trabalhar lá fora, começa por dentro, e por isso que nós devemos guardar nossas bocas, e os nossos corações, comunicação, e outra coisa interessante queridos, é que cada tribo, do povo de Israel, estava associada a um mês, cada tribo do povo de Israel, ela está relacionada a um mês, por exemplo, a tribo de Naftali, está relacionada a, o mês de Adar, o mês de Adar, associado a esse mês, Naftali, dentro do mês, significa, doçura é para mim, aliás, o tema dessa ministração, eu não dei nesta manhã, mas se eu tivesse que dar um tema, nessa ministração, o tema é, doçura é para mim, Naftali, de acordo com o mês de Adar, significa isso, o que que eu quero declarar, o que que nós queremos neste ano, desculpa, neste mês, receber queridos, quero declarar sobre a tua vida, que este mês, será um mês, aliás, também um ano, um tempo, além de, além de prosperidade, além de, aceleração, além de comunicação, um mês doce, um mês de doçura, um mês de modo, queridos, em que toda maldição, seja revertida, em coisas doces, coisas doces, doçura, é para mim, eu creio queridos, que nós vamos desfrutar, deste mês, deste tempo, de celebração, em que todas as maldições, serão revertidas, em bênçãos, amém, e nós vamos concluir, é, você sabia, que o seu socorro, queridos, ele virá, de onde você, menos, espera, eu estava meditando, dentro desse contexto, e eu tenho percebido, que o socorro de Deus, ele vem, de onde nós, menos esperamos, eu estava lendo, um texto, em Gênesis, capítulo 42, Gênesis, 42, 2, e ali diz, que havia, há, havia não, há cereais, há trigo, há mantimento, há grãos, no Egito, quando eu li isso, eu entendi, trouxe essa, o Espírito me trouxe, essa associação, com esse mês, sobre a prosperidade, é, a Bíblia diz, que a fome, ela havia atingido, todas as nações, e Jacó, sua família, lá em Israel, estava claro, inevitavelmente, passando por grandes necessidades, estavam tendo necessidades, tanto que a Bíblia diz, que Jacó pedia para os seus filhos, ir até o Egito, comprar grãos, trazer os grãos, terminou o grão, teve que buscar grão de novo, a gente conhece aquela passagem, onde José coloca a taça, no saco de, do seu irmão mais novo, Benjamin, enfim, todo aquele contexto, mas, nós cremos aqui, queridos, que o Deus da providência, que nunca, esquece, dos seus eleitos, dos seus filhos, do seu povo, a gente vê aqui, que havia, Deus havia, enchido, o celeiro, através do Egito, do seu povo, Deus havia, já proporcionado, comida, no lugar, onde, todo mundo, menos esperava, que viesse aquela comida, ninguém, iria imaginar, que comida, viria do Egito, poderia vir, de todos os lugares, menos, do Egito, e a gente percebe aqui, queridos, que começou a haver, escassez, em todos os lugares, mas o Egito, ele começou a estocar, grãos, e foram anos, nós sabemos, Deus deu uma direção, a um servo dele, chamado José, dizendo, olha, vai haver sete anos de fome, você, faraó, deve estocar, por sete anos, os grãos, guardar esses grãos, porque vai ser um tempo, de abundância, porque vão vir, sete anos de fome, de escassez, e mal esperava, Jacó, que a sua, libertação, financeira, fome, viria, de onde? Do Egito, ali, Deus, havia estocado, cereais, para ele, pastor, o que isso tem a ver conosco? Queridos, neste mês de junho, nessa busca, em Deus, dessa prosperidade, sabe, às vezes, você diz assim, pastor, mas, da onde? Aí, você, às vezes, olha assim, para o banco, o banco diz assim, não, mas lá no banco, tem uma dívida, incalculável, é impossível, será que, desse Egito, pode vir alguma coisa? Estão entendendo? Deus pode tocar o coração do gerente daquele banco, e perdoar a sua dívida, há grãos no Egito, do lugar onde talvez você menos espera, Deus pode estar preparando este mês, e a sua sorte virá, sua provisão virá, suas bênçãos virão, daquele lugar onde você talvez menos espera, que a provisão virá, que a prosperidade virá, Deus pode tocar o coração daquela pessoa, daquele patrão, daquela empresa, daquele lugar, e daquele lugar que você menos espera, pode ser que dali virá a sua provisão, creia, creia, conta-se uma história certa vez, que uma senhora viúva, muito pobre, muito pobre mesmo, um dia, ela não tinha nada para cozinhar, nem para ela, e nem para dar aos seus filhos, no almoço, e então ela fez uma oração, ela orou assim, Senhor, mande-me mantimento, para que eu possa cozinhar, fazer um almoço para mim, meus filhos, porque nós não temos nada, absolutamente nada, e enquanto essa senhora, orava, em voz alta, um vizinho a ouviu, um vizinho ouviu ela orando, e pedindo comida, só que esse vizinho, era um ateu, ele não acreditava em Deus, ele não acreditava no Senhor, e o que que ele resolveu fazer, ele disse, eu vou zombar dessa senhora, eu vou zombar dessa mulher, dessa pobre viúva, sabe o que ele fez? Ele foi no supermercado, fez uma compra, pagou ali o rapaz, e disse assim, eu quero que você entregue essa compra, para essa senhora, na rua tal, número tal, e esse rapaz desconhecido, foi até a casa daquela senhora, e aí quando ele chegou, para entregar aquela compra, esse homem disse assim, você rapaz, só vai dizer uma coisa, diga para essa senhora, que quem pediu, para entregar essa compra, para ela, foi o diabo, ele queria zombar dela, pagou o rapaz, e chega lá, entrega, bate na porta, a hora que a mulher abriu, ele entregou a compra, o rapaz disse assim, olha, eu trouxe essa compra, para a senhora, mas quem pediu, para te entregar, foi o diabo, aquela senhora, quando o rapaz, entregou a compra, para aquela pobre viúva, que disse isso, ela sorriu, agradeceu, e respondeu assim, que bom, que legal, que maravilha, porque quando Deus manda, até o diabo obedece, quando Deus manda, até o diabo obedece, Deus quer dizer, esse ano, esse mês, talvez, alguém vai fazer isso, o diabo pode, falar que está vindo dele, mas tenha certeza, que é Deus, que está tocando o coração, até do diabo, no lugar onde você, menos espera, será um mês de prosperidade, por isso que eu quero ir lá, um dia a sua empresa, um mês de liberdade financeira, um mês de liberdade financeira, queridos, nós vamos buscar essa unção, dessa tribo, sobre as nossas vidas, embora todas as coisas, pareçam às vezes, estar contra você, descanse, 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 seguramente, em Deus, Deus já fez uma reserva, no seu nome, uma reserva, lá no registro, talvez, dos seus sofrimentos, há uma cláusula, de salvação, uma cláusula, de bênção, uma cláusula, de resposta, de alguma forma, Ele o libertará, neste mês, em algum lugar, Ele o proverá, neste mês, talvez, o lugar de onde virá, o seu resgate, seja o lugar inesperado, porém, a ajuda, certamente, chegará, e você, com isso, glorificará, o nome do Senhor, este mês de junho, e nós vamos ouvir, testemunhos, impressionantes, este mês, vai ser um mês, queridos, de testemunhos, impressionantes, do que Deus fez, e está fazendo, nas nossas vidas, na sua vida, se os homens, não o alimentarem, os corvos, vão alimentar você, se por ventura, queridos, a terra, não produzir o trigo, não se preocupe, vai cair maná do céu, Deus, Ele vai fazer, alguma coisa, portanto, a única coisa, que nós precisamos ter, neste mês, tenha bom ânimo, descanse tranquilamente, no Senhor, Deus, Ele poderá, e Ele pode fazer, o sol nascer, no oeste, e se Deus quiser, Ele pode também, fazer o sol nascer, no leste, Deus pode fazer, todas as coisas, se Ele quiser, queridos, Ele fará, com que, da fonte, de aflição, venha um canal, de satisfação, provendo, todas as coisas, que você precisa, nesta terra, os cereais, aqui do Egito, queridos, estavam, todos, nas mãos, do amado José, de José, Ele abria, Ele fechava, os celeiros, conforme a sua vontade, e assim, também, eu creio, que as riquezas, a providência, de Deus, estão, o poder, sobre, não, sobre, o poder, absoluto, de nosso Senhor, e Salvador, Jesus Cristo, e Ele, distribuirá, livremente, ao seu povo, neste mês de junho, se você crê, diga amém, amém, eu creio nisso, José estava pronto, para socorrer, a própria família, e eu tenho certeza, que Jesus, queridos, é incansável, em cuidar, fielmente, dos seus, assim como José, foi um resgatador, para sua família, Jesus é o nosso resgatador, Jesus é o que nos provê, Jesus é o que abrirá, as portas, para nós, o que nós não podemos fazer, é ficar sentados, de braço cruzado, isso nós não podemos fazer, em desânimo, nós devemos, nos movimentar, é um mês, que a gente tem que ir para cima, é um mês, que a gente precisa, fazer a nossa parte, e Deus, fará, a dele, os estoques de Deus, queridos, nunca acaba, nunca, nunca, nunca acaba, ainda há, cereais, para você, ainda há cereais, no Egito, seu coração, deve ser um coração, queridos, insaciável, e não insensível, temos que ter, um coração insaciável, ele, ele vai dar, tudo o que nós, precisamos, e também, como todos, os outros meses, nós vamos declarar, que este mês, também será um mês, de frutificação, um mês frutífero, passava, no meio, da rua principal, isso está em Apocalipse, 22, 2, de cada lado, do rio, estava a árvore da vida, que produz, doze colheitas, de fruto, por ano, uma a cada mês, cujas folhas, servem como remédio, para curar, as nações, este mês, também será um mês, frutífero, mês de frutificação, imagine, vamos concluir aqui, queridos, pegue tudo isso, prosperidade, aceleração, comunicação, e frutificação, traga isso para você, gere dentro de você, e diga, eu vou viver, tudo isso para mim, será um ano, em que eu vou ver, um mês, que eu vou ver, a prosperidade de Deus, fluindo livremente, haverá liberdade financeira, sobre a minha vida, eu quero falar, durante este mês, eu quero explicar, um pouco para vocês, o que significa, liberdade financeira, liberdade financeira, existe algo, muito interessante, que nós precisamos entender, o que é uma liberdade, financeira, imagine a gente, juntando, comunicação, aceleração, com frutificação, você falando, palavras, que vão produzir, vida na vida, de outras pessoas, de uma forma acelerada, e você vai ver, o fruto, a frutificação, vida sendo alcançadas, através da sua vida, Deus usando, os seus lábios, de uma forma acelerada, para você falar, do amor de Jesus, para as pessoas, produzir frutos, convidar outras pessoas, vai chegar um tempo, queridos, daqui um tempo, que todas as ceias, nós vamos receber, discípulos novos, na nossa igreja, todas as ceias, todos os domingos, todos os começos de mês, todas as ceias, nós vamos ter gente nova, aqui para ser apresentada, na casa do Senhor, porque Deus, e eu creio, escute, que a partir desse mês, Deus vai começar, a fazer já isso, de uma forma acelerada, haverá uma aceleração, escute, escrevam isso, Deus, fará isso, a partir desse mês, nós vamos profetizar, gostaria que vocês, colocasse de pé, por favor, quero orar com você, quero que você, feche os seus olhos, por favor, e traga esses remas, baseado nessa tribo de Naftal, sobre a sua vida, Senhor, nós estamos aqui, diante de Ti, obrigado Senhor, pela sua palavra, nós cremos, que esta tribo, este filho de Jacó, as unções, que estavam, sobre ele, segundo as escrituras, a sua palavra, é viva e eficaz, é mais cortante, do que qualquer, espada de dois gumes, penetra ao ponto, de dividir alma, e espírito, juntas e medulas, e ela também é apta, para discernir, os pensamentos, e os propósitos, do nosso coração, diante disso, pai, eu creio, que essa palavra, essa unção, que estava, sobre a tribo de Naftali, ela está, sobre as nossas vidas, Senhor, e nós, nos apropriamos, da prosperidade, que estavam, sobre eles, nós, nos apropriamos, também Senhor, dessa unção, de comunicação, de aceleração, os nossos pés, ligeiros, como os da corça, e palavras, formosas, para cumprir, o nosso propósito, declaramos Senhor, que também, viveremos, um mês, de frutificação, que todos, esses remas, para nós, juntos, eles, produzirão em nós, e nos levarão, a um cumprimento, de propósitos, obrigado Senhor, obrigado, pelo seu cuidado, pela sua fidelidade, pela tua graça, poderosa, que está, sobre as nossas vidas, através, dessa tribo, através, deste filho, de Jacó, Senhor, e nós, saímos daqui, entendendo, crendo, que o mês de junho, será um mês Senhor, de aceleração, de mudança, de transformações, algo novo, acontecerá, algo novo, se revelará, e se manifestará, em nós, e através, das nossas vidas, e o nosso socorro, virá Senhor, daqueles lugares, que a gente, menos espera, Deus, abrirá as portas, será um mês Senhor, de milagres, céus abertos, o agir, do Espírito Santo, fluindo, nas nossas vidas, aqui em nosso meio, como igreja, desfrutando, dessas bênçãos, da tribo de Naftali, para honra, e glória, do teu nome, amém, e amém, amém, você crê queres, eu também creio, pode se sentar,